Imobiliária Norte apresenta Residencial Alpenberg Localizado na região central de Piraberaba o Residencial Alpenberg vai mudar o seu conceito de viver bem com muita qualidade de vida São apartamentos com uma suíte mais um dormitório e com uma suíte mais dois dormitórios Apartamentos com 60 e com 70 metros quadrados de área útil muito bem dividida com churrasqueira na sacada vaga de garagem coberta ótimo padrão de acabamento e automação o Residencial Alpenberg possui dois salões de festas decorados e climatizados piscina adulto infantil quadra poliesportiva com grama sintética e muito mais são sete andares com apartamentos a partir de 189 mil com financiamento em até 360 meses a primeira torre pronta para morar já a segunda torre com previsão de entrega para o segundo semestre de 2018 não dá para perder a oportunidade de conhecer e adquirir o seu o Residencial Alpenberg é para você que quer um local tranquilo para viver quer morar muito bem próximo a supermercados, escola, hospital o Residencial Alpenberg é localizado na região central do distrito de Piraberaba tudo com muito verde e cercado por belas paisagens o Residencial Alpenberg foi projetado para que você e a sua família tenham o melhor no local de muita segurança e tranquilidade Residencial Alpenberg Vendas de Imobiliária Norte Telefone 3433-0Mega-Mega-9 e WhatsApp 999-34-5050 Batista Le auch e não dá para perder o seu paljon Batista Le auch lidando com muita segurança e делagem só o que você recebe vamos lá vamos lá vamos lá